Representantes de emissoras de todo o Sudoeste se reuniram em Francisco Beltrão para o encontro regional da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná. O evento é realizado anualmente para associados e convidados e conta com palestras que abordam temas técnicos, jurídicos, tendências de mercado e inovações apresentadas por especialistas convidados. Fazemos esses encontros regionais sempre no intervalo do ano do Congresso. Temos normalmente um ano do Congresso e no outro ano temos os encontros regionais que abrange sete regiões de todo o Estado. Costumamos fazer com pautas, no caso dos encontros regionais, as pautas normalmente são feitas pelos vice-presidentes regionais. No caso aqui de Francisco Beltrão e do Dirceleschi. Então o pessoal responde alguns questionários e nos pautam para saber qual tipo de palestra e qual tipo de assunto a ser tratado. Entre os assuntos discutidos no encontro regional de Francisco Beltrão está a inteligência artificial que já está presente em todos os setores e não seria diferente também no rádio. O recurso já é usado em rádios da Europa que operam 100% através da inteligência artificial. O grande desafio é trazer a ferramenta ao Brasil para ser uma aliada na comunicação. É colocar a inteligência artificial para executar as rotinas que o ser humano acha burocrática, chata, cansativa. E não é para tirar o ser humano do trabalho, mas livrar ele talvez daquilo que é chato e não é essencial. E isso nós estamos tentando apresentar um pouco de quais ferramentas podem ser utilizadas no dia a dia para que as redações possam sair usando rapidamente isso. É uma ferramenta a mais. Sem dúvida nenhuma. É uma ferramenta a mais que vai ajudar o ser humano a dedicar mais tempo e qualidade para utilizar a sua criatividade, a sua credibilidade, a sua imagem e executar melhor o seu trabalho.